Fala aí galera, mais um vídeo rápido aqui falando de plantas né pessoal E eu vou falar aqui do aguapé pessoal, o aguapé a gente sabe que ele é aquático aqui Tem aqui ó, só que é o detalhe aqui pessoal, eu limpei minha caixa um dia desse e joguei um pé de aguapé aqui no chão Quando foi ontem pra minha surpresa pessoal, quando eu percebi aqui ó, o aguapé tá enraizado aqui ó E já dando filhote aí ó, então pessoal acabei descobrindo uma coisa que eu não sabia Que o aguapé, ele também fica aqui na terra ó Como essa área aqui pessoal, ela tá sempre úmida Aqui em Manaus já estamos no inverno, já tá chovendo, hoje tá nublado inclusive aí ó E aí que que acontece, o aguapé ele precisa de água e de sol pessoal E aqui eu não sabia que ele enraizava, ele tá enraizado aí pessoal Uma grata surpresa aí pessoal, não sei se vocês já sabiam desse detalhe Mas o aguapé é uma planta, planta híbrida né, porque ela tá na água e tá na terra aí Ou a face d'água não, a face d'água que já joguei aqui ele morre Beleza pessoal, então fica a dica aí ó Né, pode colocar na cama de cultivo, pode colocar num vaso inclusive aí ó Bastante, eu vou fazer um vaso de aguapé Fiquei curioso agora Beleza, um grande abraço aí pra vocês pessoal E fica essa dica aí Até o próximo vídeo, dá um like aí, comenta aí sobre as plantas aí Beleza? Até mais pessoal